Secretário, falando em energia, mas fugindo um pouco do assunto, na verdade, sobre a CE, por que o governo determinou essa transferência de 1 bilhão e 300 milhões de reais da CE para os cofres? Caixa único. Para o Caixa Único e, na verdade, foi rejeitado na Assembleia aquele veto parcial do governador e vai ter que ser criado um fundo. Tem uma questão aí de pagamento de ex-autárquicos. Mas qual era o objetivo? Utilizar esse 1 bilhão e 300 milhões em outras obras, em outros investimentos? Na verdade, o tema dos ex-autárquicos onera o balanço da companhia, porque não está previsto qualquer tipo de remuneração que eu possa incluir na tarifa referente a esse meu elemento de despesa. Então, já tem recomendação, já vinha tendo recomendação da Arnel, que nós tínhamos que transferir os ex-autárquicos, resolver esse problema ex-autárquicos para não onerar o balanço da companhia. E já vinha uma reivindicação há bastante tempo que fosse feita essa transferência para o Poder Executivo, para a administração direta, vamos dizer assim. O projeto de lei vem, então, atender esta demanda. A origem do próprio CRC, dos 2,7 bilhões, 3 bilhões que nós buscamos no governo federal, nesse tema da dívida, nós iniciamos já cobrando uma dívida do governo federal com o governo do Estado. Tivemos êxito, em função desta relação muito próxima do Estado do Rio Grande do Sul com o governo Dilma. Este recurso do CRC tem origem numa dívida gerada exatamente pelos ex-autárquicos. Então, por isso que ele poderia ser transferido para o Executivo, para custear esta dívida que o Executivo está assumindo com esses funcionários lá do antigo, acho que era o Departamento de Energia, lá quando o Brizola criou a CE, quer dizer, então tem pensionistas, enfim, tem alguns ainda aposentados que estão vivos, etc. Mas o governo não tem exatamente a obrigação de fazê-lo agora. É uma norma autorizativa. Então, nós estamos ainda vendo como fazer, etc., também para não descapitalizar os investimentos da companhia, que tem uma carteira de investimentos hoje na ordem de 2 bilhões de reais, entre a CEGT e a CE Distribuidora, geração e transmissão e a CE Distribuição. Mas eu só queria esclarecer, por que o governo tinha essa opção pelo Caixa Único, ao invés de criar um fundo para garantir que se tenha um recurso para pagar esses ex-autárquicos? Porque o Caixa Único, quando ele foi criado, ele funciona como um colchão de amortecimento na gestão das contas públicas. O dinheiro público que o governo arrecada e que administra, ele serve para investimentos em políticas públicas. Então, se eu tenho este colchão de amortecimento e de conforto, que é o Caixa Único que eu posso sacar e que posso utilizar, esse recurso estando ali aumenta a capacidade de investimento. Porque, na verdade, é uma conta de chegar. É a mesma coisa que o fundo de previdência dos servidores estaduais lá no IP. Hoje o Estado paga uma relação absurda, se eu não me engano, é 20 para 1 dos servidores antigos, como no meu caso, por exemplo. Cada real que o servidor paga, o Estado paga 20. Na verdade, tem que ser 2 por 1. O fundo que nós criamos em 2012 já está equilibrado e os novos servidores que estão entrando estão entrando num fundo equilibrado. Esse problema da previdência, pensando o Estado para o futuro e uma política de Estado, estará resolvido em 20, 25 anos, porque não tinha sido pensado antes. Neste caso, o que o Estado faz? Bom, é uma conta de chegar. Ele paga essa contribuição que falta dos servidores. Qualquer recurso que o IP arrecadar mais, o Estado se socorre e faz essa conta de chegada. Este caso dos ex-autárquicos é a mesma coisa. É um conforto de mobilidade de recursos que a lei nos permite fazer. Mas não foi o recurso ainda para o Caixa Único, independente da situação na Assembleia Legislativa. Estamos ainda avaliando a maneira de fazer para garantir também os investimentos na própria companhia. Você falou da questão do carvão, inclusive buscando investimentos chineses para aplicar aqui no Rio Grande do Sul. Mas a Secretaria do Meio Ambiente e a FEPAM também, elas têm uma ação bastante forte na proteção ambiental. Incentivar o uso do carvão, queimando o carvão para gerar energia. Não há uma certa dicotomia, um descompasso nisso entre esses dois assuntos? Preservar o meio ambiente e fazer a queima do carvão? Me permite, Carlos, só como me complementar, secretário, que é bem dentro. O Brasil está numa situação de incerteza energética. E, aparentemente, foi salvo pelo carvão, pelas termelétricas, que com a baixa do nível dos reservatórios, o Brasil queimou carvão. Então, o carvão fez um papel de anjo, salvou. Mas, ao mesmo tempo, o carvão é diabolizado como sendo apresentado pelo governo como a justificativa para o aumento da conta de luz. Então, dentro dessa linha da pergunta do Carlos, o carvão é vilão ou é salvador? Para o Rio Grande do Sul, o carvão é uma solução. Isso, eu fui me convencendo também, ao longo dos debates durante o nosso governo, dessa matriz energética e dos ativos que o Estado do Rio Grande do Sul tem hoje para administrar este crescimento econômico. O carvão, nessa tecnologia carboquímica, ele não gera este nível de poluição que a queima do carvão gera, porque ele não é queimado. A grosso modo, ele é fervido, vamos dizer assim. Então, este tipo de procedimento, ambientalmente, ele tem um risco muito baixo, mínimo. Então, nós estamos apostando nisso. Nós temos 80% das reservas de carvão do Brasil. Então, a China hoje implementa essa tecnologia, outros países do primeiro mundo também. Então, tem várias empresas que hoje nós estamos conversando, seja americana ou chinesas, para poder investir justamente nisso. E, claro, eu acho que para o Rio Grande do Sul, o carvão é a solução, ele não é um problema. Nós não podemos desconsiderar este potencial energético que nós temos. Nós temos que tratar de usar a melhor tecnologia para baratear o custo da energia gerada por esse tipo de produto. Secretário, ontem o Supremo Tribunal Federal colheu mais votos no processo, na questão, na decisão sobre financiamento de campanhas. E já é possível afirmar que a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal se manifesta contra o financiamento de campanhas por meio de empresas. Financiamento via contribuição de empresas. O senhor comanda uma pasta de infraestrutura, aquela envolvida diretamente com grandes obras e empreendimentos que tem entre seus fornecedores, grandes empreiteiras, grandes companhias de engenharia, que historicamente estão ligadas a discussões políticas, geralmente entram nesse debate político sobre uso de dinheiro de campanha, enfim, e toda essa confusão que ganhou as manchetes com o julgamento do mensalão da ação 470. O senhor é a favor do financiamento de campanhas por empresas, com contribuições de empresas? O senhor acha que essa porta deveria ser fechada com a sua experiência de homem público e agora de gestor de infraestrutura? Sou a favor da reforma política, sou a favor do voto em lista, sou a favor do fortalecimento dos partidos no Brasil como representantes de agendas programáticas e de segmentos sociais, quanto mais nitidez tivermos nisso e menos siglas de aluguel, melhor para a democracia. Sou a favor do financiamento público, eu acho que isto, ao invés de ser um desperdício de dinheiro público, é o melhor investimento que se poderia fazer no nosso processo político, no sistema político, para garantir esta separação entre os interesses públicos e os interesses privados. Então, eu sou a favor que a gente avance na agenda da reforma política. Neste caso, que tu me perguntas especificamente, enquanto a legislação eleitoral permitir, tem que se ter esta possibilidade para o financiamento das campanhas políticas. Agora, se a decisão do Supremo Federal proibir isto, não se tratará mais de implementar isto. Mas o senhor é contra ou é a favor do financiamento? Eu sou a favor do financiamento público. Eu acho que sempre que... E não de empresas? E não de empresas. Ok. Secretário, mudando um pouquinho de assunto agora... Porque é muito difícil depois separar estes processos. Evidente que a disputa política, na sociedade democrática, ela traz embutido um jogo de interesses. Não o interesse naquele sentido mais baixo da expressão, mas interesses legítimos. Divisão de mundo, de país, de Estado, etc. Sim, grupos de pressão. Exatamente. Que em alguns países até o lobby é legalizado. Sim, sim, regulamentado e visto como normal. Exatamente. Mas o senhor se deparou com algum tipo de pressão de empreiteiras agora na pasta? Não, não. Evidente que com o volume de investimentos que a gente tem, o que eu quero... Qual é a determinação do governador? Eu tenho 2,6 bi do nosso plano de obras, que já vinha sendo executado nos outros anos. É um volume significativo de recursos para o Dyer. Mais 200 bilhões na EGR, mais 2 bilhões na CE. Quer dizer, é um orçamento da secretaria entre investimento e custeio que chega ali aos 10 bilhões. O que nós estamos fazendo? Vamos investir esse recurso. Tratar de desamarrar as... Vamos dizer assim, os entraves burocráticos para a gente consiga executar os nossos projetos. Isso injeta um monte de recurso no caixa das empresas que elas começam a virar as obras e a faturar. Bom, claro que sempre a empresa pode dizer assim, olha, essa solução aqui não é melhor. Quem sabe a gente faz um aditivo aqui porque essa aqui é muito melhor e tal. Tu tem que ver qual é o interesse público. Agora, por exemplo, nós estamos encaminhando junto ao Crema Serra, que é um contrato de 140 milhões de reais para 150 quilômetros de recuperação estrutural das rodovias da Serra, um determinado aditivo com a empresa traçado. Mas por quê? Porque nós estamos antecipando o calendário da obra e eu vou economizar. Embora agora eu faça um aditivo de 2% no contrato, adequando uma determinada tecnologia de pavimentação, eu não vou pegar o reajuste em março que o contrato teria, que seria em torno de 6%, 7%. E ele vai concluir essa etapa da pavimentação até o final do ano. Então, eu estou, neste caso, economizando recursos e fazendo um aditivo. Mas a pressão é mais no sentido de sempre a empresa olha o seu interesse. E o gestor tem que cuidar do interesse público. E a RS-010, que nós tínhamos aí uma previsão de publicação da licitação em novembro, depois passou para março e agora não se tem, e ainda se atrelou a uma questão também de renegociação da dívida, algo que já foi aí praticamente enterrado, pelo menos por enquanto, pelo ministro da Fazenda, Guido Mântega. Como é que vai ficar essa questão, já que tem parte do governo, contrapartida do governo, parceria público-privada? Vai sair nesse governo ainda? Eu acho a RS-010 uma necessidade. Nós estávamos voltando, não me lembro de uma viagem com o governador de helicóptero, e passamos para chegar no aeroporto exatamente em cima do traçado do que virá a ser a 010. Mas é impressionante quando você olha a disposição das cidades, do seu crescimento, do seu desenvolvimento urbano, da região metropolitana, que o único eixo de fato ainda disponível de expansão e de possibilidade de desenvolvimento e de integração é aquele eixo ali leste, onde estaria consolidada a 010. Então, eu defendo a RS-010, o governador também, nesse sentido. Tivemos algumas dificuldades de ajuste do projeto, inclusive quando o governo federal, no final de 2012, muda a legislação e altera a relação tributária. Então, há um aumento do custo da implementação da 010 em função dessa alteração tributária. Isso nos deixou um pouco preocupados em relação à modelagem toda da PPP. Aumentou a CATE. A CATE é aquela contribuição que o poder público alcança para ajudar a financiar a obra. Então, nós estamos vendo alternativas. O prefeito Jairo Jorge, recentemente, na reunião do Conselho Deliberativo Metropolitano, apresentou uma proposta de que os municípios também abrissem mão do ISS, que viriam a arrecadar, porque não arrecadarão se não tiver a 010, para um fundo que, junto com o governo do Estado, financiaria as desapropriações. Porque a nossa estratégia para a 010 não é uma rodovia, é uma estratégia de desenvolvimento e integração regional. É um eixo de desenvolvimento que nós estaremos construindo. Então, ela não pode ser uma rodovia fechada, que não dialogue com essa possibilidade de desenvolvimento. Ponto 2, incluímos, além da desapropriação do traçado, em conjunto com o município, desapropriações diárias que viriam a constituir um fundo de ativos para o poder público financiar a sua contrapartida na parceria público-privada. Ou seja, ali nós poderíamos instalar centros de logística, parques tecnológicos, ou usar para atrair investimentos para a região metropolitana. Secretário João Vitor Domingos. Sai até junho essa licitação. Eu acho que até junho não sai a licitação. Secretário, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente de hoje. Agradeço também a presença dos colegas. Eu que agradeço, foi um prazer. E agradeço principalmente a sua companhia, a sua audiência. Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. Frente a Frente de hoje.